Oi meninas, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de primeiras impressões É um vídeo bem curtinho porque hoje eu vou testar a máscara da marca Chukul Food School Que é uma marca coreana, é semelhante a Skinfood e a Etude House Que aqui no Japão é uma marca que está crescendo Os produtos coreanos estão em quase todas as lojas, farmácias Você pode encontrar pelo menos um produto da Coreia E eu resolvi comprar essa aqui que é a Glamlock Que é Abracadabra Mask Não sei se vocês... aqui da Chukul Food School E ela é toda assim, tem detalhes dourados, toda diferente essa embalagem E ela promete, pelo que eu entendi aqui, ser anti-rugas Ela ajuda a diminuir as linhas de expressão e ajuda a hidratar essa área dos olhos Porque essa área dos olhos com o passar do tempo, né gente? Começa a ficar assim, mais ressecada e precisa de um pouquinho mais de atenção E como eu estou começando a querer testar essas coisas assim que diminuem um pouquinho as rugas, né gente? Disfarça, né? Abafa Eu comprei para testar Eu vou deixar a descrição mais técnica dessa máscara Porque ela tem uns dois... Que é um nome bem difícil de falar Então eu vou deixar aqui embaixo, né? Para quem quiser saber mais sobre essa máscara Mas eu comprei para testar por ser um formato diferente Como eu falei no meu vídeo de comprinhas Ela tem esse formato assim de... Só a parte dos olhos mesmo E a cor é diferente Desculpe, gente E eu quis testar mesmo para ver se realmente lidata bem essa área dos olhos Que por aqui ser outono O clima está meio assim... Já está frio Já está ventando bastante Aqui em mim, assim, está bastante ressecado E eu quis testar E vamos lá, né gente, testar então Então, gente, aqui ele tem esse leve picotinho aqui Para você poder abrir Olha, gente, aqui dentro Ele é bem diferente de tudo que eu já... Ele é assim, ele vem dobrado Ele é bem úmido mesmo Vem uma parte aqui para separar a máscara Gente Vem... Nossa, gente É escorregadíssima Olha, ele vem com isso aqui para proteger a máscara Vou deixar aqui E essa parte aqui, branca Deixa eu ver, gente Então, vamos lá Ok Ela é assim... Ela é toda gelatinosa Ela não é daquelas máscaras, assim, normais Que é mais... A textura dela não é parecida com papel É gel Então... E ela é toda... Parece uma renda, tá? Estão vendo, gente? Muito chique essa máscara E eu vou colocar aqui Tcharam! Gente! Olha, gente Estou sem maquiagem nenhuma, tá, gente? Comecei a tomar banho, só Passei um... Um balme nos lábios Para dar uma cor Para não vir totalmente pálida Aqui Coloquei uma tiarinha só para dar um charme Mas, gente Estou simples, simples, tá, gente? Eu vou colocar aqui Aqui na região dos olhos E aqui, gente E é para deixar de 20 a 40 minutos Estou olhando aqui para me acertar aqui no monitor, tá, gente? Porque eu estou sem espelho E é assim, gente Olha, gente Que chique, hein? Parece aquelas máscaras Que as pessoas iam mascaradas nos bailes A fantasia e tal Chiquérrimo, né, gente? Gostei, hein? Olha, dá até dó Depois de jogar fora Porque... Olha os detalhes, gente Ela é toda... É... Como se fosse uma renda Aqui, assim Bonito, né? Sou uma super heroína, parece Gente Muito bom E eu sinto, assim A textura dela é bem... De gel, bem suave E ela vem bastante... É com bastante loção, assim Ela é bem úmida E eu vou deixar os 20... De 20 a 40 minutos E depois eu volto aqui para falar o que eu achei, tá, gente? Mas eu já achei muito estiloso, assim Estilosa essa máscara Eu já gostei Só por causa que ela é assim Com rendinhas, parece Tá? Parece aquela... Daquele... Do desenhos incríveis, né? Tô brincando, tá, gente? Então Eu volto daqui 20 a 40 minutos Tá bom, gente? Até! Eu senti que minha pele ficou mais firme Assim, mais hidratada Ficou mais descansada, sabe? Porque... É... Às vezes você tá, assim Aqui com um pouquinho de olhida Um pouquinho, assim, de... Aspecto cansado Eu senti que essa máscara realmente deixou minha pele Ahm... Com um ar mais descansado Não sei se eu posso explicar assim Mas hidratou super bem Sem deixar oleoso Nem melecado, sabe? Gente, eu não gosto de máscara que hidrata E fica aquele... Sabe? Você fica assim... Melequente Não, não deixou Deixou super fresco Super hidratado Ahm... Como se fosse... Não sei se por que hidratou Então, eu sinto minha pele mais firme Então... É isso, gente Ahm... Pra quem quer saber Essa leve cor que estão nos lábios É... Desse produto aqui Da Etude House É... Kissful Tint Shoe Tint Shoe É esse tubinho aqui Que é um balme com cor E... Ele é assim O aplicador dele Não é muito prático, né? Porque às vezes tem... Mas ele tem... É uma cor bem rosadinha Bem leve Mas ele... Dá uma cor bem bonitinha nos lábios É... Você fica com cara de... Nascer assim Não, tô brincando, gente Mas... Ele hidrata bastante E ao mesmo tempo Dá uma cor assim... Se você passar bastante Ele dá uma cor bem forte E eu gosto muito desse produto Da Etude House Eles lançaram outras cores também Mas é isso, gente Fica por aqui, então Esse vídeo bem rapidinho De minhas primeiras impressões Da Glamrock Né? Essa máscara... Né? Para... Para a área dos olhos Espero que vocês tenham gostado É... Né? Obrigada pelo carinho Deus abençoe todo mundo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.